Ele prometeu regressar, naquele tempo meu povo conhecerá meu nome, porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito, os que olharam a ele não serão envergonhados, logo veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Aplausos Como é que um pastor vai maltratar e chamar de pecadora? Depois que você tem tanto trabalho vestindo teus filhos para chegar no domingo e que venha um homem chamado de pastor te dizer que você vai para o inferno? A amada? Como é que você vai permitir que a amada chegue para o inferno? Não pode ser. Olha, e não diz que a chamarão, diz, eu a chamarei. E na história eu tenho sido o único, eu estava aí aprendendo, sentado. Eu sei que os que não estão renovados, e isto causa um tropeço tremendo para eles, porque aquele que não está renovado, o que vê é se eu faço milagres. E eu os faço. Eu faço milagres, o que acontece é que eu faço escondido. Mas se eu me puser a fazer milagres, eles vão crer por isso? Não. Então, o mundo está esperando a Cristo de forma mística, e por isso não puderam vê-lo? Mas, aquele que estuda e conhece a sua palavra, e procura evidências do que está escrito, se você não sabe que eu sou Jesus Cristo homem, você está malzinho, está grave. Sim, porque todas as evidências dizem, todas as evidências. Tem me perguntado isso? Você sabe o que você está dizendo? Se eu não sei o que eu estou dizendo. Mas, o que você está dizendo é bem sério. É bem sério, sim. Eu estou há 37 anos nadando nisto, para morrer afogado na beira ou na praia, onde não tem água. Você sabe que a usurpação que... A usurpação que Pedro, o primeiro Papa, fez, foi por isso que o Vaticano se formou. Você sabe que, em 15 dias, que Paulo esteve falando com Pedro, em 15 dias se fala muito, e muito mais com a situação daquele tempo, que não havia tantos meios para a pessoa tomar tempo em outras coisas. Quando ele foi, teve 15 dias, e Pedro escutou demasiado, escutou muito. E, imagino que Paulo, inocentemente, já que ele perseguia Pedro, ele perseguia os apóstolos, perseguia todos os cristãos. Então, quando Jesus aparece a ele e diz, eu sou aquele a quem você persegue. Ah, então eu vou pedir perdão a Pedro e todos eles, vou desfrutar com eles, sem saber que aqueles eram seus grandes inimigos. Então ele falou com Pedro, e lhe contou tudo. E o que mais? Olha, vai haver um governo, se chama Graça e Apostolado. E é para a obediência à fé em toda a terra. E eu sou o perito arquiteto desse governo que virá. E Pedro, diga-me mais. E foi aí que houve a grande usurpação. Foi aí que Pedro, sem misericórdia, sem pensar no dano que fariam à humanidade, usurparam as ideias de Paulo e procuraram tirá-lo do meio. E, por suas influências, mataram em Roma. E utilizaram o evangelho incorreto, para nós, gentios. E o dano nós já vimos. Agora, da mesma forma que o Vaticano subiu, esse governo vem para nossas mãos, mas com mais glória e mais poder. O mesmo anjo que confundiu João, lhe disse, se verá a destruição desse sistema. Mas esse governo que virá, não terá destruição, porque será eterno. Será para sempre. Aqui na terra. Os assuntos são aqui. E nós veremos isso. Tarda um pouco, por causa da situação, porque são dois mil anos de engano. E aí, há que fazer um trabalho. Primeiramente, nas mentes. Há que se comunicar. Mas os escolhidos já sabem quem são. E eles virão. Eles compreenderão. Vão compreender muito claramente. Mas, vamos tratar nessa noite, algumas das coisas que eles devem entender, para que saibam o que a igreja, ou a chamada igreja cristã, não está fazendo. E, ao não fazer isso, que vamos falar esta noite, por isso é que se constituem falsos, por isso é que é falsidade. Gálatas 6, verso 15. Em Cristo Jesus, vejamos o verso. Nem a circuncisão vale nada. E agora, o evangelho de Paulo, veja. Nem a incircuncisão, senão uma nova criação. Veja aqui. Aí estão os dois evangelhos, correto? Circuncisão e o quê? E incircuncisão. Qual é o verdadeiro evangelho para nós, gentis? Incircuncisão. E a circuncisão, é correta para nós? Não. A circuncisão, anote isso, a circuncisão é para a carne, para o corpo, para o externo. A incircuncisão não pode se aplicar no externo, só trabalha no interno, no espírito, no interior, correto? Estamos falando aí. Muito bem. Agora, Paulo vem e diz, olha, em Cristo, nenhum dos dois serve. É em Cristo Jesus. Quando estivermos falando de Cristo Jesus, isso não vale nada. Agora, o que é que vale? O que é que diz o verso? Põe de novo. O que diz aí? Senão o quê? Uma o quê? Anotemos. O apóstolo diz, olha, o verdadeiro evangelho para nós é a incircuncisão, mas é perigoso, porque há pessoas que podem aprendê-lo. Sim, e isto pode se aprender como um catecismo qualquer. Isso é uma doutrina que está explicada em preto e branco. Simples, uma doutrina que qualquer um pode aprender. E pode aprender a dizer abençoado, abapá e aprende. E pode se vestir de ovelha ao teu lado sendo lobo. E você diz, apóstolo, e você conhece o fulano? Não, não conheço. Está cortadinho. E como você sabe? Não, pela forma de falar. Aham, e o que mais? Como está seu testemunho? Porque a nova criação é o que vai fazer com que a palavra de graça trabalhe em ti. E agora não vamos entrar no legalismo de dizer a alguém não, você não é porque você está falhando. Não, não. O que acontece, olha, o que acontece e o que eu digo é como consolo para te consolar. Nós escolhidos passamos por muitas experiências na carne para sermos formados senão Paulo não teria escrito ao que ama a Deus todas as coisas obram para o bem. Olha, o salmista Davi disse pelo Senhor são ordenados os passos dos homens. Olha, muitos passos pelo Senhor são ordenados os passos dos homens. Quando ele cair por que não diz quando ele estiver levantado em glória? se são ordenados pelo Senhor tem que estar contente. Não, não. Quando ele cair. Imagina porque você necessita consolo, né? Está vendo que as experiências de todos nós são dolorosas? A todo aquele que Deus escolhe a todo que Deus escolhe olha sua autoestima foi lastimada no vai e vem de sua vida sua autoestima foi lastimada por um erro por uma situação sabe pra quê? Para que não sejas orgulhoso e sejas humilde porque tem gente que tu conhece que são muito boa gente mas quando tu fala de Deus e dessas coisas diz ah, isso não serve não crê em Deus não querem se submeter porque tem uma alta autoestima em sua carne parece que nunca foram lastimados mas nós os escolhidos passamos por situações que nossa autoestima é boa porque temos limpa consciência mas nós sabemos que para que o coxo não saia do caminho que todos temos cocheiras somos o ministério dos coxos e um coxo tem que levar o que? muleta a muleta não é nenhum problema enquanto você estiver caminhando bem a muleta não vai te humilhar mas Paulo diz para que o coxo não saia do caminho você pensa em Moisés olha Moisés em seu entusiasmo foi matou um egípcio envergonhado disse que que eu vou ser um chamado nada se escondeu lá por um monte e se casou lá com a filha de Getro foi e teve filhos lá e quem ia imaginar que eu ia libertar o que? o meu povo uma porcaria como eu imagina no primeiro rechaço no primeiro tapa boca na primeira manifestação matei esse homem olha só que zelo e envergonhado se escondeu no monte então lá quando pensou que não estava qualificado é que não servia para nada de repente se acende aquele arbusto com fogo sem se consumir e ele disse e ele ouviu a voz vai lá salvar meu povo mas eu não estou qualificado não e além disso minha esposa não vai comigo para lá olha e se rompeu essa família se rompeu porque ele chegou lá para libertar o seu povo sozinho e então agora já o primeiro mandamento não matarás que Moisés deu já violou já matou um e então diz não adulterarás já adulterou porque se casou com uma mulher cozita e então disse que cara tenho eu para dar essas tábuas aqui agora olha e ali Deus estava aí depois a irmã se levantou conta que Moisés prega que se esse cara falhou em todas as áreas então eu não prego também teve que dar uma lé para essa mulher por se meter com esse problema olha e então mas Moisés era o homem mais manso que havia na terra isso é importante que você seja manso e honesto olha a honestidade deste homem que vou te falar Davi é vê uma linda mulher põe o olho nela e entra numa das maquinações piores parecida com a de Satanás e Davi era conforme o coração de Deus e então um dia estava lá no seu reino e lhe notificaram olha Davi anda por aí um tremendo profeta de Deus é? quem é? ele se chama Natan a fazer o passar porque ele tinha uma mensagem para o rei e então o que acontece é que quando ele ele põe a falar ele diz Davi disse dizei-me profeta o que tens que dizer-me hoje então ele diz veja bem senhor rei eu tenho conhecimento que em tua terra há injustiça e se levantou logo em seguida essa parte zelosa há injustiça próximo de mim sim ao teu redor dizei-me está se cometendo uma injustiça muito grave dizei-me e ele disse olha tem um homem que tem trezentas ovelhinhas que vive na parte sul com fronteira com a parte norte do teu reino mas que frente a ele tem um vizinho que tem uma ovelhinha e ele tem trezentas e como ele tem trezentas e tem muitas e o outro tem uma só e ele a cuida bem limpa ela todinha bom ele era louco com sua ovelhinha porque era única mas o vizinho quer essa ovelhinha quer tomar dele e se subiu nele o zelo da justiça em Davi enquanto eu for rei de Israel isso não pode acontecer aqui então esse homem morrerá ou então eu não sou o rei de Israel e quando se levantou esse zelo veio o profeta e ele disse meu rei esse homem és tu agora veja Davi simplesmente o que tinha que fazer era chamar a guarda e dizer mate e já e já ele morreria mas o coração dos escolhidos podem cometer erros mas ele se humilhou baixou a cabeça e o aceitou e o profeta tomou honra em Israel e ele pagou pela maldade de sua situação sua iniquidade se descobriu porque não é nada oculto que não seja descoberto mas há uma atitude mas que bonito quando há honestidade na pessoa e alguém te diz alguma coisa e mas você fez isso e você não diz não, não foi aquele foi outro não, não fui eu eu estraguei pra não dizer outra palavra né eu danifiquei fui eu agora aquele que não está na nova criação esse aprende a ir em circuncisão e abusa e não é honesto e não reconhece que falhou jamais mais reconhecerá porque não tem humildade porque o único que te dá mansidão e humildade é a nova criação se tu tens a nova criação em Cristo Jesus teu evangelho é a incircuncisão esse é teu evangelho mas se tu não tens a nova criação nem a circuncisão e nem a incircuncisão nada vale e olha que a ti tem acontecido coisas mas tu és honesto e diz pai eu sei que eu tenho estado mal porque a nova criação é quem te diz isso te diz te diz és tu tu és o culpado tu estás falhando tu estás fazendo isso aí mal deves corrigir isto porque é para isso que a graça está a graça da incircuncisão é para tratar com tua carne com tua carne mal criada com o corrupto que há em ti e trata e em ti há humildade para aceitar e dizer não tem que corrigir isso isso está mal quando há humildade agora se não há humildade para você dar o braço a torcer você vai fazer mil coisas mas esse orgulho te aguenta te aguenta não eu não vou não vou me humilhar não olha olha tão lindo quando a pessoa ouve dos pastores desses que diz olha eu sei que esta é a verdade eu vou me humilhar eu tenho estado mal eu tenho estado pregando aqui um evangelho mal tenho estado lastimando as pessoas com esse evangelho que eu estava pregando mas a incircuncisão a incircuncisão tem tem a vantagem porque isso trata com teu homem interior quando tu entendes és um tesouro incalculável é um tesouro que te dá vida que te dá saúde quando necessita dela que te dá prosperidade quando necessitas que te dá amor para aplicá-lo quando tens que aplicá-lo que te dá paciência para perdoar-te a ti mesmo e continuar adiante essa é a incircuncisão que nunca foi pregada em dois mil anos ainda que se tenha pregado tem gente que tem dito não, não eu sei o que ele está falando aí a incircuncisão mas a tem pregado mas com pecado todavia o pecado segue em suas mentes a incircuncisão eles a tem pregado mas com o diabo ativo com medo do além que acontecerá haverá espíritos maus sem corpo que eu não esteja vendo e que estejam afetando minha vida a incircuncisão em dois mil anos nunca foi pregada como teria que ser explicada por isso é que tu és feliz porque a palavra de graça está cientificamente preparada para tratar com todas as necessidades do ser humano a graça tem um valor tem um poder para tratar com toda tua pessoa por isso é que Paulo diz que aqui cada um levará sua própria carga tu não tens que ajudar aquele nem o outro não a nova criação que está em ti essa nova criação é quem vai trabalhando em ti essa é quem Paulo disse fazendo ele em em voz olha e que bom saber que essa nova criação ninguém pode tirar de você essa nova criação que quando essa nova criação ativa os anjos os anjos ouvem essa nova criação te respondem ai essa nova criação não faz acepção de pessoas não ouve mais a mim do que a ti por eu ser Jesus Cristo homem é uma nova criação e quando tu pões este conhecimento em tua boca e o confessas na fé revelada no evangelho e isso funciona pra você isso é uma cobertura angelical que olha e não há duas coberturas é uma só cobertura ou não a temos ou a temos se não está aqui está em outro lado estará em Roma não há evidência estará com os evangélicos impossível essa cobertura angelical está somente onde se prega a incircuncisão e a nova criação o engano o engano de Roma e de todos os evangélicos do mundo foi colocar a nova criação o falso evangelho da circuncisão é aí que esteve o engano e podemos repetir por amor as visitas Galatas capítulo 2 verso 11 é aí onde tu encontras as evidências mais claras de como Pedro violou esse pacto pondo a circuncisão em cima da nova criação não corresponde esse evangelho não corresponde a uma nova criação veja o que dizem Galatas quando Pedro veio a Antioquia Paulo teve que resistir lhe cara a cara porque era de condenar olha se o primeiro papa estava assim como seriam os demais estava como hein Pedro estava de condenar pois antes que viessem alguns da parte de Tiago comia com os gentios mas depois que vieram se retraia e se apartava porque Pedro tinha medo dos da circuncisão e em sua simulação participavam também os outros judeus de tal maneira que até Barnabé também foi arrastado pela hipocrisia deles Paulo está dizendo agora no verso 14 mas quando eu vi que eles não andavam retamente conforme a verdade de que deixa aí o verso quieto preste atenção Paulo viu que eles não andavam retamente conforme a verdade o evangelho tem uma verdade e certamente Pedro Pedro não a tinha detenha-te pensa até agora as pessoas pensam que Pedro foi cristão até agora as pessoas pensam que os apóstolos eram grandes pessoas os apóstolos ali Paulo viu que eles não andavam retamente mantenha isto em mente historicamente eles não andavam retamente conforme a verdade do evangelho a Paulo eles influenciaram a sua morte e o mataram em Roma agora se matam a Paulo quem é que repreende os apóstolos era Paulo e se o matam quem vai dizer aos apóstolos que eles estão mal por isso é que onde Paulo morreu aonde morreu morreu em Roma aquele que podia apontá-los aquele que podia identificar a mentira que saiu da igreja católica romana daí é que se tem cometido os maiores crimes da história do mundo todo esse papado todos esses cardeais todas essas freiras tudo isso é um engano que fabricaram desde o princípio em base a uma falsidade daí tem enganado o mundo inteiro com imagens com terços com novenas com as maiores mentiras que não se encontram nas sagradas escrituras e este ministério aqui este ministério está aqui para denunciar essa mentira o que acontece é que eles por estarem tantos anos estabelecidos eles criaram uma credibilidade falsa por isso é que não podemos seguir pregando aleluia e glória a Deus aleluia sem dar as explicações corretas das evidências do que Paulo chamou de o mistério da iniquidade o que é iniquidade iniquidade significa o que aconteceu pela mente de Pedro quando falava com Paulo iniquidade foi o que aconteceu o que se passou com Davi com aquela mulher iniquidade é quando Pedro diz se eu creio em Paulo eu vou ficar em segundo lugar eu ficarei ignorado serei ignorado a magia que eu andei em cima das águas que fiz milagres será tirada de mim eu andei com ele esse homem aí nos perseguia e agora está falando uma coisa que eu não entendo e como eu não entendo eu não vou permitir e eu farei o que eu penso que se deve fazer mas havia uma vez aqui alguém pregou que cada guaragal tem seu pitirre eles voam e dão voltas mas tem um passarinho pequenininho que eles não podem contra ele porque esse passarinho pequeno voa e lhe enterra um aguilhão e então o pitirre dos apóstolos era Paulo e olha como os denunciou e isso está escrito na Bíblia Católica na versão isso aí eles têm o que acontece é que eles disfarçam e simplesmente dizem bom isso são bobagens que aconteceram no passado mas nós nos consertamos nós temos reconhecido que todos os crimes que já cometemos como a famosa inquisição não isso foram erros do passado de papas ignorantes mas agora estamos mais educados não faremos mais o mesmo mas a chaga continua igual é um falso evangelho voltemos ao verso bíblico verso 14 veja o que diz mas quando vi olha você terá esse olho você terá aí esse olho também que bom quando te iluminam os olhos do entendimento e tu tens discernimento para dizer a mim já não enganam olha e como esses sacerdotes enganam as pessoas olha com uma coisinha assim e uma bençãozinha e ave maria puríssima e começam com essas bobagens e cânticos bobos estúpidos que o que fazem é adormecer as consciências das pessoas em vez de ensinar a palavra tal e como está escrita eu Jesus Cristo homem vou tapar a boca deles vou desmascarar todos eles vocês verão o papado cair vocês verão com a palavra com o que está escrito não com fábulas nem contos de velhas vocês verão Jesus Cristo homem veio para destruir essas obras você verá eu te disse faz tempo que viria uma reforma já está a plataforma montada serão fechadas todas essas igrejas falsas a liberdade dos filhos de Deus vem a caminho como tu foste libertado assim eles também serão libertados que viria a liberdade a liberdade Obrigado.